Vídeos de câmeras de monitoramento mostram o momento que a vítima é atacada. Valdinei Pérez do Nascimento, de 43 anos, foi morto a pauladas em Jataí, cidade que fica na região sudoeste do estado. O homem foi chamado pelos próprios suspeitos do crime para uma festa que acontecia na casa e minutos depois foi morto. Tudo aconteceu durante a madrugada nessa casa. O homem chegou e encontrou com algumas pessoas que estavam lá dentro. Eles conversaram por alguns minutos e logo em seguida começou uma discussão. Todo mundo estava ingerindo bebida alcoólica. Inclusive a gente vê que tem garrafas aqui mesmo na calçada. O homem foi morto bem aqui e as imagens pegaram tudo desse crime. E o que chama atenção é que na casa tinha algumas crianças. Uma de seis anos e uma de pouco mais de dois anos. E eles presenciaram tudo. Essa vizinha que não quer se identificar conta que acordou com o barulho e ficou assustada com a violência. Nós não era de muita conversa. Eles lá no canto dele e eu no meu. E com duas criancinhas, né? O que a gente mais preocupava era com as crianças, né? Eu bebia muito, todo final de semana. É horrível, porque, nossa, eu fiquei mal. Fiquei muito mal. Deu minuto de ano. Não, ontem eu fiquei ruim que eu acordei quando nem trabalhar. A polícia técnico-científica fez perícia no local e o corpo foi retirado pelo IML. Minutos após o crime, a companhia de policiamento especializado fez a prisão de cinco pessoas que tiveram participação no homicídio. O pedaço de pau que foi utilizado para matar a vítima também foi apreendido. Estava normal, só falou, a princípio falaram que o rapaz tinha caído em uma moto, em uma motocicleta lá. O que já foi de pronto aí, a equipe já não acreditou por causa das lesões, né? Era totalmente diferente de um acidente de trânsito. Então, aí, a única saída foi levar todos, né? Que cada um contava uma história diferente. O conselho tutelar foi chamado e levou as crianças para um abrigo. Na delegacia de polícia civil, Claudevan da Silva e Maria Aparecida Queiroz foram autuados em flagrante por homicídio. As investigações no caso continuam para saber a motivação do crime.